As aulas no colégio estadual Céu Azul estão suspensas. No portão, vários cartazes, mensagens de apoio à família da vítima. A polícia localizou o jovem de 17 anos que atirou e matou o professor Júlio César Barroso de Souza. Ele foi apreendido em Valparaíso. A família do adolescente ajudou a localizar o jovem, que foi encontrado na casa de parentes, em cima de uma árvore. Chegando lá, ele viu a mãe, aí a mãe, pode descer, porque a polícia está aqui, não vai acontecer nada. Eu estava lá também, falei, pode descer. Ele desceu e se entregou, sem resistência. Então, assim, foi uma entrega pacífica. O adolescente é o primogênito de uma família de cinco filhos. A mãe conversou com nossa equipe. Nunca imaginei isso, né? Meu filho fazer uma coisa dessas, porque essa não foi a educação que eu dei para ele. Sempre ensinei ele a trabalhar, com muito esforço, trabalhadeira. Eu e o pai dele, assim, para conseguir as coisas. Nunca ensinei ele a ser violento. Disse que ele não tem passagens policiais e acredita que não planejou o crime. Falou também que nunca foi chamada na escola, por causa de problemas causados pelo jovem. Ele era tranquilo na escola, inclusive até a diretora, a Marta, a outra, sempre gostava muito dele. Ele sempre ia calado na dele, ficava no canto dele, quieto. Ele não era de bagunça na escola. Não era, nunca foi. Segundo a polícia, horas antes do homicídio menor, teve uma discussão com uma professora por questões disciplinares. Júlio César, então, interveio e afirmou que iria transferir o adolescente, que revidou com ameaças. À tarde, o aluno voltou aqui à escola. Foi até a sala dos professores, onde Júlio César estava. Os dois, novamente, se desentenderam. Foi quando o jovem sacou a arma e a atirou. De acordo com a polícia, o jovem não tem antecedentes criminais registrados no estado de Goiás. O adolescente disse ao delegado que conseguiu a arma com um amigo e não deu mais detalhes sobre isso. Durante essa semana, que vai haver o interrogatório dele mais detalhado, com mais circunstâncias, eu tenho certeza que a polícia civil vai chegar na sua identificação e nas medidas judiciais cabíveis para responsabilizá-lo por ter entregue a arma ao menor. O advogado da família do menor conta que conversou com o jovem. O aluno disse que teria ficado revoltado com a forma como Júlio César falou com ele. Ele se sentiu humilhado pelo determinado coordenador. Isso deixou ele muito abatido e aborrecido. Ele não viu outra coisa a fazer no desespero e tomou essa atitude. Durante conversa com o delegado, o menor não se mostrou arrependido. Não chorou, não está emocionalmente abalado pelo que eu presenciei, não. A polícia acredita que ele não tem problemas psicológicos. Ainda esta semana, o adolescente vai ser apresentado ao juiz da Vara da Infância e da Juventude, que vai determinar o local da internação. A polícia ainda tem que ouvir as testemunhas envolvidas.